Grandes nomes aí de Belo Horizonte, a rapaziada aí que fecha com a gente aí do funk. Vamos fortalecer o funk consciente. Mais uma vez a guerra estourou, todo mundo pede paz e graças ao nosso senhor. Todos sabem o que acontece dentro de uma favela, entendeu? Então não é culpa do funk, não é culpa de qualquer outro ritmo, não é culpa das pessoas de bem. A pessoa pode estar aí dançando, pode estar ali bebendo, pode estar ali usando a sua droga ali que for. Mas a hora que bate a neuro, ela vai correr pro funk consciente, não tem jeito. Vai lembrar do parceiro que já morreu, do seu irmão que tá atrás das grades lá. O funk consciente, ela atacava e contava uma verdade que estava escondida. Era um grito. Então a gente se uniu pra isso. Aí a gente falou, mas todo mundo agora quer cantar. Então vamos bolar alguma coisa. E sonhava em ser jogador.